E aí rapaziada, Geração Gamer de volta a mais um episódio em 2023 aqui da nossa Master League com Timão Tu tá ligado que ela tá insana e o time mano tá é vacilando no brasileiro A gente tá oscilando muito e caímos pra 12ª posição, são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas No entanto, na fase de grupos da Libertadores seguimos invictos 4 vitórias, 1 empate e a gente já tá classificado e em primeiro lugar No calendário hoje temos o Juventude, vamos encarar o Fluminense Tem o Vozão e ainda tem resposta pra gente decidir a contratação do Cristiano Eu tinha desistido, mas a galera tá comentando muito Será que a gente vai tentar ou vai buscar um outro reforço no episódio de hoje? Lembrando é claro mano que o Felipe Coutinho a gente tentou negócio Porém ele tinha assinado com o PSG Acredite se quiser ele ganhou uma vaga por lá e ele tá caindo em overall Mas quem sabe aí na próxima janela a gente tenta o brasileiro Atualizando também a situação do Malcom que tá no Zenit da Rússia cara Tentamos ele de qualquer forma, de todos os jeitos possíveis Mas o cara na última temporada não quis vir Só que nessa a gente já começa mandando 189 milhões por ele Seria o canal ter o cara aí na nossa ponta direita E a gente poderia até adiantar ele realmente como ponta e não como meia de ligação pela direita O porém que o negócio, não sei se o clube russo vai liberar né Vamos meter 21 milhões de salário e dar um pouco de bônus pra um contrato de 3 anos Ele pode valer a pena pelo seguinte fato Tem apenas 26 anos, tá com 84 em overall Joga também pela MLD né A posição que a gente usa ali na direita E ele é nível A tanto nela quanto na esquerda Na direita, meia atacante E também segundo atacante, ponta direita e esquerda É realmente mano, muito oficial Ter o Malcom seria ideal pro time A aceleração dele também é absurda 87 não tem uma velocidade altíssima Mas o arranque é impressionante Força do chute também daria muito bom Talvez já né, que ele é destro A gente joga ele lá pra esquerda E faz aquele corte pro meio Pra bater estilo Arjen Robben Que fazia isso no inverso né E vamos ver o que dá a resposta do Malcom Que também tem individualismo Com postura, instinto e técnica Como umas funções aí do time E o overall dele tá mantido em 84 Pode até subir Pode acontecer dele aumentar e abaixar Acho que não Vamos dar nossa vida aí no Brasileiro Pra subir na tabela E quem sabe brigar pelo título É o nosso principal objetivo Nessa que pode ser a última temporada Cara, não sei o que vai acontecer A gente vai brigar pelo Brasileiro E claro, pela Libertadores Tá curtindo a série, amassa aí no like Se inscreve aqui se é novo Ativa o sininho, me siga no Instagram E caso você curta Futebol Mobile, mano Eu te peço pra clicar aqui também Na descrição Onde tem o nosso canal secundário O Geração Gamer 2 O nosso canal de Futebol Mobile Que cara, tá simplesmente Insano a série de DLS 23 Com o GG do Rois Aí já tem o Juventude Vitor Lec experimenta Galera segue questionando o Cacho aí Como titular Pela idade e pelas falhas Que ele vem fazendo constantemente Podemos até decidir uma chance Pro Bento no episódio de hoje Aqui o Juventude chega Ih, chega na defesa né Que a gente tá pressionando Emanuel Reinoso tenta escapar Chama o Roger Guedes Bola esticada já no Arana O Guilherme tenta Protege Gira bem Trabalha ela no Roger Guedes Vem pro meio Carrinho em cima Alan Souza Olhou pro meio também Yuri Alberto dominou Parou, parou hein Ele foi mais na malandragem O zagueirão Deu uma puxadinha no Yuri Achou que o Juizão não ia vir E o Juizão ficou mano Pistola com ele Olha só se não foi falta E a gente dominou Já preparava o chute E ele veio com aquela perna direita Travando o Yuri Vamos ver quem bate melhor nesse time Cara, tem o Mauro Júnior Mas o Reinoso é 83 irmão Não tem como não deixar ele bater essa Vai Reinoso na bola Caraca mano É só no replay pra ver se foi gol ou não Reinoso taca le pau nessa trave Marcos Ah mano, não foi Passou longe né A bola explodiu aí no travessão E caiu bem de fora da linha do gol Não é possível que o Juventude não aprendeu né O Reinoso quase fez um golaço agora há pouco Tem mais uma chance Pegou o Rari Pegou lá Depois do desvio na barreira Aí o Pitta Deu uma finta Tentou entre dois Reclamou de pênalti Nada mano, só na bola Reinoso Limpa Tranquilo no Yuri Vamos Vem comigo Pedroca Toma essa na frente Dominou Chamou o Mauro Júnior Tem bola de tabela Vai Pedrão Limpa de novo Toca pro Reinoso E escondeu a bola O zagueiro tirou A gente tá com o Mauro Júnior Lá na esquerda Eu não tinha percebido Na direita aliás É mano, realmente Parece que a gente tem lesionados O Romero tá no jogo Não sei o motivo Mas é Tava lesionado um jogador E colocaram o Mauro Júnior Que atua até melhor Que o Romero Falta aí pro Juventude Bola na bagunça Fagner Thiago Silva Vamos lá Roger Guedes É rápido mano Aciona aí o Yuri Já viu o Pedroca Mete um bolão pro Pedro O Pedro garrou né Parece que ele travou as pernas ali no gramado E não conseguiu arrancar Reinoso Tomou a frente Já tem o Pedro pedindo Mas tá mais sozinho O Roger Guedes Vamos trabalhar com ele Vem pro fight Vai mano Ah opções Aparece o Arana Tá ali de fora o Reinoso Toca mais no Alain Souza Devolve era pro Reinoso Nossa Pegou sozinho a nossa defesa Anderson Leite Cássio tira Tá sem goleiro Tá sem goleiro Para faz a falta Eu fiz Mas não Ah que golaço mano Eu tentei fazer a falta ali Pro cara não finalizar Mas ele finalizou E saca só O Cássio tirou bem né Tirou bem essa jogada Mas aí demorou pra caramba também Pra voltar pro gol Rapaziada Eu vou fazer a coisa mais insana Que eu fiz nessa série Simplesmente um quadrado mágico Quatro atacantes Vai o Pedro Raul Vai também O nosso queridaço O Germancano E a gente tira também ali o Arana Pra colocar lá na lateral esquerda O Piton né mano Que tá descansado Realmente é uma doideira Eu sei A gente tá ataque total Pode dar uma pane ridícula ali na defesa Mas vai que dá certo irmão Já tem Agora são quatro atacantes Pedro Raul Germancano Júlio Alberto e Pedro Quem eu toco Todo mundo marcado O Cano aparece e toca no Piton Tinha na verdade cinco Porque o Piton apareceu por lá E agora Sem zagueiro mano Olha só a situação Vamos parar na falta Para aí mano Quero nem saber Eu sei que era suicida mano Eu tenho ciência disso E o Juventude faz dois a zero Primeiro vai dominando Toca de coice aí pro Fagner Meteu na área Lucas Piton Pode bater Tocou Rodrigo Ah Pedro Raul Em cima da barreira mano Bola na área pro Piton Rolou ela no Pedro Raul Travessão Que corna a linha Véi Quatro atacantes É tenebroso Quando a gente chega O problema é o contra-ataque Bola chegando no Pedro Bota lá dentro Mano Dois a um A gente diminui o placar E o Tite pede pro time Mais pra frente Olha só Saída ali que a gente toma Do Alan Santos Do Alan Souza A gente toca do Piton pro Pedro Saiu sozinho né São quatro centro-avantes A defesa fica bugadaça Já estourou E muito tempo de acréscimo Mas a gente tá no ataque Juizão não termina Vai cara Passada ali É na boa pra cruzar Ele toma Caraca mano Era só roubar a bola ali O Alan Souza Fim de papo A gente perde mais uma No Brasileiro Aí olha só a pressão Diretoria já tá chamando O Tite Nosso cargo tá muito Ameaçado A gente pode ser demitido Já que no início da temporada A gente garantiu o título E a diretoria Quando você garante Uma parada dessa Eles cobram bastante Ah ó E tem o Fagner Lesionado Não sei se deu pra mostrar lá Mas ele reclamou No final do jogo E foi expulso E o Adson Tá de volta aí O time Rapaziada Voltando agora Pra Neoquímica Contra o time do Fluminense Vou fazer o que vocês pediram O Bento começa de titular Vamos dar uma chance pra ele O cara tem 1,90m É inclusive 5cm Mais baixo que o Cássio Mas é uma altura muito boa 35 anos tem o Cássio O Bento tem 23 São 12 anos de diferença O Cássio falhou ali No primeiro gol Não deu Saiu bem né Mas não deu tempo De ele voltar pro gol Ele voltou muito devagar A gente tem o Pedro E o Adson Muito certa pra baixo Vamos lá De cano começando E o Romero Lá naquela ponta direita Bora lá manos Diante da Fiel A gente tem que voltar A ganhar no Brasileiro Que a pressão Tá gigantesca E a gente tá aguardando A resposta do Malcom E o Ariel girou Bateu Primeira que o Bento pega Aí bola com o Roger Guedes Marcos Felipe Fácil né A gente chutou fraco Já tem passagem do Romero Dá pra ir pro fight Dá sim Nossa Olha o corte que a gente fez Moleque Quem é corintiano Vai lembrar desse corte Feito pelo Ronaldo Na final da Copa do Brasil Que o Corinthians venceu Lá em 2009 Aí o Romero Chamou o Reynoso Devolução Vai Rodinei Tá mano Para Juizão Dá essa falta pra gente Time muito apático em campo Cara Na moral mesmo Vamos ver no segundo tempo Se a gente melhora Aparece o Cano Protege Chama o Yuri Olha o Romero Cara Sozinho na direita Vai pra cima do Cris Silva Deu dentro pro Yuri Voltou pro Reynoso Limpou Pra bater Eu tô apertando Pra chutar Bola não vai E volta com a gente Boa Tranquilo Reynoso Camisa 10 Botar no chão Chama ali o Romero Cavou essa no Yuri Protegeu Ah mano Para velho Que a gente perdeu Esse domínio Mano Na moral cara Vai Thiago Silva Vai Rodinei Não deixa o Fluminense Bola nas mãos do Bento Marrone Tentou a finta Voltou no Cris Silva Vai pra linha de fundo Rodinei passou batido Ainda o Fluminense Reynoso na bola Não tem nada de chorar Pênalti não mano Volta aí Vamos lá Corinthians Aí o Cano O Cano não domina uma Não sei o que aconteceu Nele nesse jogo Não dá pra dominar uma E olha o Fluminense Olha o Fluminense Thiago Silva recupera Thiago Silva Ídolo do Fluminense né mano Tá jogando contra o ex-clube Bolão aí pro Alan Souza Tem muito espaço Dá pra bicar essa ali O Reynoso Sai daí Reynoso Atrapalhou a jogada com o Yuri Volta de novo Toca Reynoso distribui Olha o Romero Mais atrás no Alan Souza A gente procura o espaço Reynoso Tá apanhando no domínio Mas ele ganha todas depois Cara essa aí Cabe gol hein mano Tá com cheirinho de bola na rede Preparou No bico do cabeção aí Do cara do Fluminense Bola vem Roger Guedes Vai Deixa sair não Aí o Arana Vem pro fight Limpou bonito O Guilherme Arana Reynoso pra botar na bagunça Finalzinho de jogo O Romero subiu Não achou nada Mas ela sobra E vai ser com o Thiagão Thiago Silva na parada Já viu o Alan Souza Reynoso tá livre Toca Vai Reynoso Protege Cava a falta Mais uma Juizão Essa ele não deu E volta de novo Com o Corinthians É hora de mandar o ataque totalzão ali Vamos com o zagueiro e tudo Roger Guedes Esperou a passagem do Arana Chegou na boa Cruzou pro Cano Passou da bola Hoje o Cano não dominou E nem conseguiu cabecear Tem posse de bola do Corinthians A gente não mexeu ainda Cara Bola do Reynoso Achou o Arana Vai Arana Chama o Thiago Silva Ele toca de calcanhar No Yuri Alberto Bola desviada Cara O goleiro deu lateral pra gente aqui na saída de bola Só vamos Valeu goleirão aí do Fluminense Vai nos dar mais uma chance Ah Não passa Não passa pro Yuri Alberto 0x0 na Neuquímica A gente só tá afundando no campeonato Décimo quinto agora mano Simplesmente há dois pontinhos da zona da degola É E a pressão ó Pressão mano Só tá metralhando Você precisa de uma vitória E não conseguiu Desculpa por ser responsável Pela má notícia Mas a diretoria Acabou de rasgar seu contrato Mano A gente acaba de ser demitido Do Corinthians Ah Não acredito Não acredito que essa série vai acabar sim A gente brigou duas temporadas Pra conquistar títulos Sempre conseguimos o acesso pra Libertadores Batemos a trave na última temporada A gente perdeu o gol com o Yuri Alberto No último segundo Era o gol que ia nos dar o campeonato brasileiro Agora afundando nesse início A gente acaba de ser demitido do Corinthians Cês viram né véi Não é a gente que tá desistindo ó Você abandonou seu cargo de técnico A gente foi demitido Olha aí Olha o Tite mano Corinthians demite Tite Ah mano A gente tava quase conseguindo o Malcom Mas a verdade também A gente tem que ser sincero Aqui véi Não tem reset Essa Mano Esse canal O Geração Gamer 2 Também É um canal onde Não tem reset A gente não vai ter um final feliz sempre Não vai ser toda série Que a gente vai terminar lá no auge Vai acontecer essas coisas aí E foi o que deu dessa vez A gente tá Demitido Do Corinthians Vamos ficando por aqui A gente vai ver o que vai dar pra fazer E mano Quem sabe o eFootball Agora em 2023 Finalmente a Konami lance a Master League E a gente começa uma nova no eFootball E pare de jogar PES 2021 por um tempo Pra gente dar uma descansada mano Que dá um estresse aí do bug Do bug não né mano Da inteligência artificial Que sempre trapaceia em lances Dando pênaltis sem nem ser Falta sem nem ser E a gente também tem que assumir nossa culpa né É isso Tamo junto sempre E até a próxima série Do Geração Gamer